Música Oi minha gente, hoje eu quero falar pra vocês como que eu comecei meu canal A minha irmã Magda Silva, ela tem um canal de chinelos, ela faz assim chinelos maravilhosos E ela veio me visitar e ela me sugeriu a criar um canal pra mim E eu tava precisando muito assim, a fazer alguma coisa que ocupasse a minha mente Pra fazer alguma coisa que eu conseguisse assim me distrair um pouco Que eu tinha passado por um problema assim muito grave na minha vida E ela me ajudou muito, ela me ensinou como abrir o canal, como gravar os vídeos, como fazer tudo Tudo ela me ensinou e ela tem assim uma paciência pra ensinar Ela tem todo jeito pra ensinar a gente E assim como ela deu esse apoio pra mim, ela pode dar esse apoio pra você Que quer fazer alguma coisa e às vezes não tem coragem Às vezes tem coragem, mas não tem a ideia E ela tá ali pra ajudar Então se você aí tiver interesse, quiser aprender mais, quiser saber mais dessa mentoria que a Magda dá A gente, eu vou deixar o telefone, o meu WhatsApp pra vocês Vocês entram em contato comigo E eu vou fazer essa mediação entre vocês e a Magda Silva Tá gente? Então tá aí meu WhatsApp pra vocês Vou fazer um grupo Então é só entrar no WhatsApp Deixar uma mensagenzinha, gente Assim ó Quero participar do grupo E eu entro em contato com vocês Um beijo em cada um A primeira parte da receita Eu coloquei num prato Meio quilo de carne moída E eu vou colocar aqui A metade de uma cebola Bem picadinha Eu piquei ela assim bem pequenininha Um ovo Aqui eu tenho um tempero com alho Eu vou colocar um pouco Mas não é o suficiente pra salgar Eu vou colocar mais um pouquinho de sal Meia xícara de farinha de rosca E orégano a gosto Pode ser temperinho verde também Agora eu vou misturar tudo isso aqui E amassar bem Não tem como fazer isso aqui, gente Sem colocar as mãos A gente tem que amassar pra misturar bem Quem tiver luvinha em casa E quiser usar a luva Pode usar a luvinha Eu hoje estou com falta de luvinhas Então eu tô fazendo com a mão Depois de bem amassado A gente faz as bolinhas Primeiro faço todas as bolinhas Pra depois fritar Então eu vou fazendo Daí a gente faz o tamanho que a gente quiser Eu gosto de fazer assim Pequenininhas Elas cozinham mais rápido depois Depois de todos feitos as almôndegas A gente coloca um pouquinho de óleo Numa frigideira Eu desliguei aqui o fogo Pra não fazer barulho Agora eu vou deixar fritar assim Bem, ficar bem douradinha E vou ficar virando Até ela ficar bem dourada Por todos os lados Eu tirei as almôndegas daqui Nesta mesma frigideira Que eu fritei Eu deixei ficar bem douradinha Assim De todos os lados Eu coloquei aqui Uma colher bem cheia De farinha de trigo Uma colher de sopa Agora eu deixo ela ficar assim Fritar um pouquinho E eu vou colocar aqui Meia xícara de leite Agora eu vou esperar ferver Agora que já ferveu Já cozinhou A farinha de trigo Eu vou colocar aqui Uma caixinha de creme de leite Baixei o fogo Pra não cozinhar tão rápido Eu vou colocar aqui Três colheres De mostarda Quem gosta do sabor Bem forte da mostarda Pode colocar um pouquinho mais Com essa quantidade Ela fica assim Suave o sabor Um pouquinho de sal Se ficar muito grosso A gente coloca um pouquinho mais de leite O molho está assim Eu vou colocar agora aqui As almôndegas Eu estou fazendo isso aqui Gente Em fogo branco O fogo está bem baixinho Agora eu vou colocar a tampa E deixar cozinhar um pouquinho Agora que já ficou Uns três minutos Cozinhando Eu vou colocar no refratário Agora eu vou colocar Queijo aqui por cima Eu estou usando Um queijo fresco É um queijo colonial Que eu compro aqui perto Agora eu vou levar ao forno Pra gratinar esse queijo Então essa foi a minha receita Pra vocês de hoje Se vocês gostarem Dê seu like Um beijo em cada um de vocês E fiquem com Deus E quem não se inscreveu No meu canal ainda Gente Se inscreve Ativa o sininho Pra receber notificação Fica muito macio Fica muito macio Muito macio mesmo Super delicioso E aí E aí E aí Obrigado.